A partida entre Entre Olímpio e Fernando, Fernando de Olímpio Canal Sinuquia do Recanto Canal Sinuquia do Recanto O irmão fala assim, não pode virar essa bosta Eu tenho um irmão que é mais novo, que é 11 anos e ele está mais velho que eu Aí ele joga para fazer farra, ele come Contador de piada Você conta piada 24 horas, não repete muito E você morre de rio, tem muito É? É meu irmão Está doentado? Que vida demais, cachaça demais Não cuidou da família A família agudeira ficou sozinha É complicado A bola não quer morrer, saiu Ele ia se perder a negra É a negra, hein Fernando e Olímpio, Olímpio e Fernando Direto do bar do pé de manga Carlos Augusto Passou é pai, o seu sonho Você não quer ganhar a negra, não? É sério então, vou meter a bola Agora você é o primeiro a fazer besteira Olha lá, ó Besteira puro Oh, tirou também Eu não posso voltar o bolão aqui não É assim, assim Agora não pode passar Não, passei que passou Agora, agora Vamos fazer mais um jogadinho De burro De burro De burro 40 milhões Tem problema O jogo está difícil, hein Bola bem jogada, hein Nossa, a bola é essa aqui, ó Eu estou com o bicho, viu Ah, certo, sentado Fica com o seu Aí, ó Essa jogada aqui É só eu que faço A sua bola Se matasse a minha Não te pegue de bola Já mataram a minha bola Aí aquela bola Vamos usar Eu vou ganhar uma bola correta Pra matar a minha bola Eu vou ganhar um É o canal do sinuquinha do recanto Só vou passar perto Aqui, ó Tá vendo aqui? Tá secado lá, né Ó, meu filho Aqui Agora eu vou É o patinho mesmo Hum Você não vai no meu palpito, não Não dói nada Agora eu vou pegar Essa bola não quer morrer, hein Bola sem tomar Dois, tá guardado na bola Vem, tchiu 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 Vem, não vou ter isso Vem, não vou ter isso Com o Pouco Bé Chamando você Esse jogo tá difícil, hein Ninguém quer matar as bolas Ninguém quer matar as bolas Bola não pode não Tem que jogar nessa aqui Pra tirar a boca Aí, ó Ninguém quer matar nada Estou bem matado Passei a bola, está morto Passou, mas deixou na boca, hein Passei a bola, vai te intimidar com amor que lá é matéria esse hoje, hein Olha Canal Siluquinha do Recanto Canal Siluquinha do Recanto Direto do Bado Pé de Manga Carlos Augusto Fernando e Olímpio Olímpio e Fernando É a Negona É Isso Isso Olha o que o cara vai O cara não é fraco não O cara é bom Tem que pagar ele, você é onde? De cárcere privado O monstro pode forçar a bola? Não Me ajuda Você é fazenda do Goiás, rapaz Eu sou um pobre coitado do Ceará Passei Passei Você vai tirar essa, né Não sei Passei 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 É o canal Siluquinha do Recanto Direto do Bado Pé de Manga Olímpio e Fernando A partir da Neguinha Entre Olímpio e Fernando Ó Foi bom negócio Não Obrigado Foi bom negócio Não Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vai Você já vai ficar por aí Pode soltar o balão Aqui morre Morre 63 62 centavos Aqui Que morre Você Vai ficar agora Quer ver Quer ver Virem aqui ficar virado agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá até que o cintinho entrou Oitinho Oitinho Oito É perdido Ele morre o cintinho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Matou Matou duas Linha O meu braço está doendo Grava só essa aqui E o braço doido Se eu ficar aqui, o braço dói Se eu canso de virar firme, eu estou cansado Se eu canso Fica bom Fica bem E como a gente Mexe com a máquina, fica bom Fica bom Fica bom Eu arrumei os presentes Arrumei os estipé É porque eu não trouxe Fica em casa É melhor que eu Dá menos trabalho Dá menos trabalho Jogada boa Jogada boa Jogada boa Essa bola aqui É só eu e o Roberto Carlos que joga assim Eu falava no Roberto Carlos Aquele campeão Mas foi de guardado A bola Essa bola te trata Aquela bola Não, eu joguei para Quando eu pilar na 12 É porque eu joguei para Não era aquela bola Joguei para a 12 E para a 12 É o canal Sinoquinha do Recanto Direto do Bar do Pé de Manga Passar a bola Deve ser merecido Na semana passada Estando ainda 7 coletivos É porque Não tira É porque 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 principalmente os pais não era fazer nem uma ideia efetue-me você perdeu, velho você perdeu não, você não quer o recanto a maioria dos crimes aconteceu no ambiente familiar a polícia também pede a colaboração da comunidade é jogo difícil 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 eu já me ajudou me ajudou, Bernardo ai vem na série ai, eu vou ficar vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu não queria fazer eu vou fica aqui essa aqui você não veio quadacinho eu tô indo pra ver o mesmo Bolsonaro, esse presidente está me decepcionando é, canal sinuque do recanto é que eu fui eu sou fez visitar aí, ele está me decepcionando muito bom, muito bom, muito bem jogado é, ganhou a neguinha, o Alip ganhou a negra é é é é é